os processos relacionados a a como que as pessoas a não poder falar processos relacionados a publicações em rede e a ideia minha foi exatamente isso a gente abrir um parêntese e não ficar eu falando para vocês o ensino médio fui eu quem falei ensino médio eu quem abriu o jogo e comentei só que com vocês eu queria debater eu queria discutir a questão da liberdade de expressão bom então por isso que eu joguei o trabalho sobre liberdade de expressão e coloquei algumas coisas para vocês na nossa última aula no dia a dia a dia a dia dia 4 de outubro isso é daqui duas semanas nós vamos ter mais uma aula e dia 4 de outubro na nossa última aula nós vamos fazer um debate sobre esse assunto se nós vamos fazer um debate sobre esse assunto na última aula significa que vocês não tem um pronto então entregou o trabalho entregou todas as atividades pronto vocês já estão oi prezampou então onde eu fechei eu vou andando nossa e aí gente pera aí que deu probleminha aqui a minha gata aqui teve um dentizinho com ele tá tudo normal então Ai, nossa. Aí ela vem, pisa e estraga todo o meu negócio aqui. Ei, Maroca. Aqui. Pronto. Tudo bem, então? Bom, então eu vou trabalhar com vocês a questão da liberdade de informação, liberdade de expressão. Na última aula e nós não teremos nossa prova. Vamos lá, então. Elaboração da norma. Vamos ver como que a gente elabora uma norma. A gente elabora, no Brasil, as leis são elaboradas pelos três poderes, ou pelos três instâncias. Pela federal, estadual e pelo municipal. Então, as três instâncias elaboram leis. Pronto. Ponto final. Essa elaboração de leis nas três instâncias não interfere, uma não interfere na outra. Tá? Uma delas não interfere na outra. As três instâncias têm os mesmos poderes. A Constituição dá os mesmos poderes para todas as instâncias. Então, significa que uma lei federal não é maior que uma lei estadual. que não é maior que uma lei municipal. Elas estão todas no mesmo patamar. Elas estão todas iguais, no mesmo patamar. Sendo assim, se todas elas estão iguais, se todas elas estão no mesmo patamar, então a Constituição, ela parou e pensou, bom, constituinte, eu tenho que arrumar alguma forma de como cada um legislar sobre um determinado assunto sem invadir a competência do outro. Então, a legislação foi feita, o nosso processo legislativo foi feito para que todos legislem, para que todos escrevam, porém, com todos eles, é não invadindo a competência do outro. Porém, com todos, sem invadir a competência do outro ente. Então, por exemplo, a Constituição Federal fala que leis de normas gerais, normas mais abertas, normas de alcance maior, são feitas no âmbito federal, são feitas pela União. Por quê? Porque a União faz a legislação olhando para todos. Tá, professor, tá muito... é longe de mim. Vou dar um exemplo do ICMS, que é um imposto estadual, sexto período de legislação tributária, vocês vão ver isso, né? O ICMS, ele é um imposto estadual. Isso é, todos os estados e o Distrito Federal podem cobrar. Legal? Legal. Já pensou se fosse liberado para cada um deles fazer a lei conforme cada um imaginasse? Pensa comigo. Ou então outro, para ser melhor ainda. ISS. ISS é um imposto municipal. Vocês já pensaram, se cada município pudesse fazer sua lei, da forma que quisesse, como quisesse, nós teríamos, por exemplo, uma prestadora de serviço que trabalha em Uberaba e Uberlândia. Ela teria que entender a lei de Uberaba todinha e a lei de Uberlândia, que poderia ser completamente diferente da lei de Uberaba. O que a Constituição pensou, então? A lei que vai regular essa legislação mais geral vai ser a federal, porque a federal abarca, tem um guarda-chuva que pega todos. Aí, cada estado, cada município, pode fazer a sua específica, sem contrariar a federal. Não pode contrariar a federal. Professor? Federal, oi? Você liberou a chamada já? Não, ainda não. Tá? Sem contrariar a federal. Então, não tem... Conflito entre as leis. E a federal não pode invadir a competência. Por exemplo, a federal não pode falar o que o município de Uberaba deve cobrar, onde o município de Uberaba deve cobrar. O que o município de Uberaba deve cobrar? É o Uberaba quem vai falar. Pra quê? Pra que a gente tenha, pelo menos, uma uniformidade. Então, não existe hierarquia sobre leis e existe competência. Cada um tem suas determinadas competências. Algumas competências são exclusivas, como, por exemplo, da União, a legislação sobre direito comercial, direito penal, direito civil, direito tributário, direito previdenciário, que são coisas macro, né? E o município, por exemplo, pode deliberar sobre o horário de banco ou sobre o horário do funcionamento local, que foi uma das questões que, desde o ano passado, têm sido debatidas no Senado Nacional, naquela história do AI, o STF não deixou o presidente da República fazer nada. O que o STF fez foi simplesmente reafirmar a Constituição e é isso que eu estou falando pra vocês. A Constituição fala que cada ente tem um conjunto de leis à sua disposição. E ela olha assim, assuntos mais genéricos, assuntos mais gerais, assuntos que envolvem o país todo, federal. Assuntos que envolvem regiões, como os Estados, assuntos que são características de Estado, o Estado. Já ações que são estritamente locais, é o município. Quem é melhor pra regular se o comércio de Iberaba fechava ou abria? O presidente da República ou a prefeita? Entendi. Tanto é que a saúde, apesar do SUS, quem administra o SUS, aqui em Iberaba, é a prefeitura de Iberaba. Ah, o SUS é nacional. É nacional. Mas quem administra é a prefeitura. Por quê? Porque é a prefeitura quem vê o doente. É a prefeitura quem vê a necessidade. É a prefeitura quem entende onde nós vamos colocar cada posto de saúde. Isso é uma coisa da prefeitura. Isso é a prefeitura quem vê. Então, é a prefeitura quem legisla sobre causas locais. tudo que for assunto local. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar a ver aqui, então, a elaboração da norma. Bom, nós temos três poderes. Opa! Nós temos três poderes no Brasil. É a tripartição, proposta por Montesquieu, Legislativo e Executivo e Judiciário, que são independentes e harmônicos entre si. Todos eles têm sua função principal, mas exercem funções acessórias. Por exemplo, o Executivo executa as políticas públicas, é o que elabora e executa políticas públicas. O Legislativo elabora as leis e fiscaliza o Executivo. E o Judiciário é aquele que cumpre as leis e dá a última palavra sobre a questão legal. No entanto, o Legislativo administra. O Legislativo tem servidores, então, ele administra os seus servidores. O Legislativo julga, sim, nos processos de impeachment de presidentes, ministros do Supremo e ministros de Estado, é o Legislativo quem julga. Não é o Judiciário. Então, tem poder de julgar. O Executivo também produz lei, medida provisória. Nós vamos ver, é uma lei que ela sai do Executivo, é o Executivo quem produz. Só que no Brasil, o Executivo tem uma função ligada à jurisdição, mas ela não é completa. O Executivo não pode dizer o direito de forma definitiva. Como é, por exemplo, na França. Na França, sim, o Executivo pode falar o direito de forma definitiva. E o Judiciário legisla quando dá a sentença que invade a competência legislativa, nem quando manda prender nada. O Judiciário legisla quando ele elabora a sua lei de organização interna. A lei de organização interna do Judiciário, do Ministério Público, é o próprio Judiciário quem a elabora. E o Judiciário administra. Afinal, todos eles têm servidores. eles precisam administrar esses servidores. Então, eles são independentes e, no mínimo, devem ser harmônicos entre si. No plano constitucional, a competência para elaborar as leis é do poder legislativo. representado pelo Congresso Nacional na esfera federal, pelas assembleias legislativas nos estados, pela Câmara Legislativa no Distrito Federal e pelas Câmaras de Vereadores nos 5.570 municípios do país. Então, é lá dentro da casa que se acolhe projetos de lei, alguns se iniciam, alguns se acolhem, é dado todo o trâmite e é aprovada a lei. Em compensação, para mostrar a independência e a harmonia entre os poderes, e também um sistema que é chamado sistema de freios e contrapesos, que é um poder fiscalizando o outro, o executivo fiscaliza os dois, o legislativo fiscaliza o executivo e o judiciário, o judiciário naturalmente fiscaliza o executivo e o legislativo. Na elaboração de norma, a norma passa por todo o trâmite no poder legislativo, mas só vale se o executivo, se o chefe do executivo, o presidente, o governador, o prefeito, sancionar e publicar. Ele pode não gostar, pode vetar e mandar de volta, avisando que ele não gostou. Então, o processo legislativo inicia em alguém, que nós vamos ver, e encerra na sanção e na publicação do executivo. E todo o meio, tirando o início e tirando o final, é feito dentro do poder legislativo. primeiro, vamos entender o conceito de lei. O que é uma lei? Lei vem do verbo latino ligare. O que quer dizer ligar? Ela vem de uma palavra chamada legere, que é ler. No sentido de ligar, é como a lei liga a nossa vida ao que ela fala, ao preceito dela. Por exemplo, eu sei por uma lei que eu estou proibido, que eu estou ligado à proibição de matar. Por mais que eu queira, por mais que eu tente, por mais que eu deseje, eu não posso. eu não posso de forma alguma. Por quê? Porque a lei proíbe. A lei falada no sentido de legere, de lei, é porque a nossa lei hoje, ela é escrita. Nós já passamos por um momento onde as leis não eram escritas. O Reino Unido ainda tem muito da questão do direito consuetudinário, que é o direito sem leis. Sem leis assim, sem leis escritas. é o direito dos costumes. Lá ainda tem muito. Para nós, não. Para nós, lei é uma coisa escrita, que todos devem conhecer. Por isso que o Brasil combate o analfabetismo, busca o analfabetismo. Combater o analfabetismo, por quê? Porque o analfabeto precisa conhecer as leis, já que todo brasileiro precisa conhecer a lei. E nós vamos ver que existe uma lei que faz isso. Pedro Lessa define a lei da seguinte maneira. Lei é uma norma jurídica solenemente formulada e promulgada pelo poder competente sobre relações de ordem interna e de interesse geral. Vamos lá, então. Então, lei é uma norma jurídica que passa por um processo solene. Esse processo solene, esse processo todo descrito, esse processo cheio de ritos, esse processo cheio de movimentos, é tanto para a formulação da lei como para promulgação da lei. a esse espaço, a esse gap, a esse buraco entre a formulação e a promulgação da lei, esse espaço aqui dá-se o nome de trâmite legislativo. O trâmite legislativo é o espaço entre a formulação da lei e a promulgação. O que nós vamos ver é exatamente esse espaço, esse trâmite legislativo. Pelo poder competente, claro, gente, claro, tem que ser pelo poder competente. Se não for pelo poder competente, o judiciário pode anular aquela lei por vícios de incompetência. Recentemente teve uma uma lei? Não, o presidente da república publicou, acho que, um decreto sobre armas, o primeiro decreto sobre armas dele, e esse decreto voltou para o presidente, o judiciário mandou de volta. Por quê? Qual que foi a ideia? Oi, amor? Ah, não. Qual que foi a ideia do judiciário? Senhor presidente, essa matéria é regulada pelo presidente da república. Beleza. É em nível federal. Beleza. Ótimo. mas ela não pode ser por meio de decreto. Ela tem que ser por meio de lei. Por isso, nós estamos devolvendo para o senhor, porque o senhor é incompetente para falar isso de forma definitiva. Competência. Tá? Totalmente normal. 90% das leis que já foram aprovadas no Brasil, em algum momento, alguém levantou a mão e falou, essa lei tem vício de competência. Isso acontece. sobre o que essas leis? Sobre relações de ordem interna. Não, código penal, código tributário, lei das licitações, leis dos contratos, direito civil, código civil, são todas leis que regulam as relações entre a gente, as relações internas e as leis de interesse geral. são assuntos de interesse geral, de interesse de todos. Vamos lá, então, ver como funciona o trâmite dessa lei. O primeiro passo é a apresentação de um projeto de lei. A lei, ela não nasce lei. A lei, ela nasce PL, projeto de lei. se for emenda constitucional, nasce PEC. Projeto de emenda constituição. Então, quando ela é apresentada no Congresso, ou nas assembleias, ou nas câmaras, ela não tem o nome de lei. Ainda é um projeto de lei. É o projeto de uma lei que pode ser feita. quem pode apresentar o projeto de lei? Aí, nós temos um leque enorme. Nós temos o presidente da república pode apresentar um projeto de lei. O STF pode apresentar um projeto de lei. Qualquer deputado, senador, vereador pode apresentar projeto de lei. Qualquer bancada pode apresentar. Bancada é uma representação partidária, ou de um bloco de partidos, ou de minorias. É uma representação. Pode apresentar um projeto de lei. Fugiu agora. eu queria falar antes da gente, a bancada STF, o Ministério Público pode apresentar, a OAB pode apresentar um projeto de lei e o povo. O povo, professor, o povo pode apresentar um projeto de lei. A lei da ficha limpa foi uma lei de iniciativa popular. popular. Então, nós, como povo, podemos? Podemos. Nós, como povo, podemos emendar a Constituição? Não. Emenda à Constituição é bem menor. Emenda à Constituição tem muita coisa aqui que modifica. E nós estamos fora. Agora, um projeto de lei? Podemos, claro. O que eu vou falar para vocês agora serve para os entes federais. O que eu vou falar para vocês serve para o federal. Ele não serve para o municipal nem para o estadual porque cada um tem uma forma diferente. Tem estados e municípios que não colocam povo. Eu estou falando a nível federal. Como que o povo opa, 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 como que o povo pode fazer diferente. O que aconteceu aqui? Fecha, fecha. Como é que saco? Gente, tem dia que é complicado. Hoje o dia está terrível. um tanto de coisa, um tanto de atividade nossa. Hoje está calor demais. Minha esposa passou mal desde de manhã. Nós estamos com ela. Eu tive que levar no hospital. Hoje está terrível. Aí vocês viram a gata. Minha esposa foi fechar o portão. A Marie entra e fica presa no portão. Nossa, Maruco. Complicado. Hoje está difícil. Vamos lá. Vamos entender como que o povo pode como que o povo pode entrar no processo legislativo. Primeiro, o povo pode propor uma lei. Sim. PEC pode? Não. Emenda à Constituição? Não. Apenas leis. Para que o povo apresente uma lei, o que precisa ter? Precisa ter, pelo menos, o voto de um milhão de cidadãos. Por lei, quem que é cidadão? Cidadão é aquela pessoa que está apta ao voto e que cumpre com todas as suas obrigações eleitorais. ponto final. Quando eu falo cumpre com todas as suas obrigações eleitorais, eu quero dizer que aquela pessoa que não está impedida de nada e que, no mínimo, justifica quando não vai votar. Não tem pendências na justiça eleitoral e não tem nenhum impedimento civil legal. Esse é o cidadão. Não precisa de um milhão de cidadãos assinando projeto de lei. professor, então, posso ir lá em São Paulo e pegar um milhão de assinatura? Não. Esse um milhão de assinaturas devem ser, no mínimo, em cinco estados. e, no mínimo, 0,3% dos eleitores desses estados. Então, olha só, são um milhão de cidadãos, no mínimo, cinco estados, com 0,3% dos eleitores de cada estado. Aí, como que eu tenho que fazer? Pego, por exemplo, vamos imaginar Distrito Federal. Deve ter ali um milhão de eleitores, dois milhões e meio de habitantes. Eu vou pôr um milhão de eleitores. Então, desses um milhão de assinaturas, se eu escolhi o DF como um dos cinco estados, tem que ter, no mínimo, 0,3% das pessoas do DF. Um milhão de eleitores, 0,3%. Um milhão daria, 3% daria, 30% daria, 300 mil, 30 mil, 3 mil assinaturas, no mínimo, tem que ser do DF. O 0,3% é fácil. Cinco estados é que é mais complicado de caçar. Mas, vai, juntei nisso tudo, juntei todas essas assinaturas, todo mundo confere, tá tudo legal, beleza, eu apresento o projeto de iniciativa popular, que, como qualquer projeto, precisa passar pelos trâmites. Como qualquer coisa, precisa passar por todos os trâmites. tá bom? Não dá pra eu, não dá pra eu falar, não, certeza vai ser aprovado? Não é. O projeto da lei da ficha limpa teve 2 milhões de assinaturas. Foi entregue com 2 milhões de assinaturas e foi muito modificado. Mas, muito, mas, muito mesmo. E eles estão, acho que é, é um projeto anticorrupção que tá lá na Câmara dos Deputados até hoje, sem parecer, já tem, acho que, uns 6 anos, 5, 6 anos que foi entregue lá e até hoje, nada. Então, é no tempo deles, né, por mais que seja nosso, por mais que a gente apresente, é no tempo dos nossos representantes. Então, o primeiro passo é protocolar o projeto. Eu faço a lei, o projeto, né, eu faço o projeto de lei, ele tem todo um trâmite, você tem que colocar justificação, ele tem toda uma cara de lei, é tudo bonitinho, isso aqui a gente não precisa saber, né, não é, nós não estamos no curso de processo legislativo, então, só para vocês entenderem que o primeiro passo é protocolar. Protocolou o projeto de lei, e agora, o que que acontece depois de protocolo? Aí nós vamos para a fase da discussão e aprovação desse projeto. Então, vamos lá. Aqui, eu vou dividir nosso trabalho em três. Aqui eu vou dividir nosso trabalho em três. O primeiro vai ser o projeto de lei ordinária. depois, eu vou pagar, só vou colocar, nós vamos ver o projeto de lei complementar. E depois, nós vamos ver as PECs. Tá? Eu vou abrir três quadros brancos diferentes e vou falar sobre três assuntos. Por enquanto, nós vamos para a PLO. O que eu for falar para vocês não vale, por exemplo, para leis orçamentárias. Leis orçamentárias têm rito próprio. Leis orçamentárias obedecem a um rito diferente de aprovação. O que eu for falar para vocês é a lei ordinária normal. E essa lei ordinária, ela não é nada mais bonito, nada... É a lei mais comum que a gente tem. É a nossa lei do dia a dia. Tá? Ela é a lei que a gente usa no dia a dia. protocolou a lei. Qual que é o primeiro passo? O presidente da casa recebe e aí ela funciona da seguinte maneira. Se for protocolado por qualquer um desses que vocês viram, menos um deputado ou uma comissão da Câmara ou alguma coisa da Câmara dos Deputados, ela começa no... na Câmara dos Deputados. Se for protocolada por um deputado, ela começa no Senado. Ou alguma coisa ligada a deputado, ela começa no Senado. Eu vou imaginar, eu sou um presidente da República, falou, tá ok? Eu vou mandar um projeto de lei aí, ok? Eu tô mandando um projeto de lei pra Câmara dos Deputados. Então, ela vai pra Câmara dos Deputados. O presidente da casa olha o projeto e dá o primeiro passo. Passo número um. Comissões. O primeiro passo é mandar pras comissões. O Congresso tem inúmeras comissões, se não me engano, hoje são 22 comissões permanentes, mais as comissões temporárias. E ainda pode-se formar comissões especiais. Mas a principal delas é a CCJ. Que hoje é CCJC. Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Por quê? É ela quem vai ver aqueles ritos que eu falei pra vocês. Quem tá mandando pode mandar? Deixa eu ver se quem tá mandando pode mandar. Hum, pode. Legal? Legal. Fechou? Fechou. Tá, tá bom. quem tá mandando? É competente pra mandar sobre esse assunto? É. É competente? É. Então, fechou. Essa lei respeita a Constituição? essa lei atenta contra alguns dos direitos já constituídos e que são denominados cláusulas pétreas. São cláusulas que não podem ser modificadas? não. Tudo certinho? Tudo certinho. Beleza. Aí vai para as comissões temáticas. Ou uma comissão especial criada especialmente pra debater aquela lei. Esse é o primeiro passo. Dentro da comissão, os deputados da comissão batem o papo sobre a lei, discutem toda ela, apresentam emendas, apresentam modificações, emendas são modificações, podem ser feitas na lei, e tudo isso vai para o relator. Toda a comissão, toda a lei que a comissão recebe, o presidente da comissão designa um relator. O que o relator faz? O relator cata todas as propostas, abraça, vê o que ele, relator, entende pertinente, o que ele não entende pertinente, e faz um relatório sobre aquela lei. e depois de uma quantidade de discussões, ele leva para o plenário, desculpa, para a comissão, para o plenário da comissão, e na comissão, eles fecham o diagnóstico e decidem se está certo, se está beleza, se eles concordam ou não. tá? Então, esse é o primeiro passo na comissão. CCJ faz isso, aí tem o relator da CCJ, aprovou o relatório, aprovou, vai para as comissões especiais, temáticas, e aí, gente, precisa passar por seis comissões. Nas seis comissões é a mesma coisa. Então, por exemplo, nós vamos mandar um projeto para ampliar as... ampliar o dinheiro que vem para o IFTM. O IFTM vai ser premiado e nós vamos mandar um projeto para ampliar. Esse projeto passa pela Constituição e Justiça, para ver se pode. esse projeto passa pela educação, afinal, a educação. Esse projeto passa pela finanças para ver se vai ter dinheiro, se esse dinheiro é isso mesmo ou não. Esse processo passa pela comissão do orçamento para entender se vai ter esse dinheiro, se ele é orçamentário ou não. E pode passar por outras comissões. Em cada uma dessas comissões, ele é discutido, ele pode ser emendado, pode receber emenda, faz-se um relatório, aprova-se o relatório ou reprova-se o relatório e é assim que passa por todas as comissões. A única comissão que se o relatório for rejeitado, o projeto de lei já é sepultado é a CCJ. As outras comissões não têm o poder de rejeitar um projeto de lei. Só a CCJ que tem o poder de rejeitar esse projeto de lei. Passado pelas comissões, o projeto vai para o segundo passo, que é a plenário. Aí existem diversos ritos. Rito normal, rito especial, rito de urgência, rito de urgência urgentíssima. Isso não interessa muito para nós. O rito que o processo faz. O que interessa é saber que agora ele vai para o plenário. E de acordo com o rito colocado em cada um deles, de acordo com o rito colocado em cada projeto desse, que pode ser rito normal, rito extraordinário, rito urgente, rito de urgência urgentíssima, dependendo de cada rito, é um tempo que vai. Mas para o plenário. No plenário, deputados discutem, analisam, conversam, falam e votam pela aprovação ou não da lei. Mesmo com o parecer contrário das comissões, menos a CCJ, que ela é a única que chega e fala que é inconstitucional ou quebra, fere algum direito, então ela está sepultada, fora da CCJ, tirando a CCJ, tá? Nenhuma outra pode, então foi lá para o plenário, mesmo com parecer negativo, parecer contrário, foi a plenário. O quórum para aprovação de uma PLO, de um projeto de lei ordinária, eu preciso ter maioria absoluta da casa. Se eu estiver falando do, da Câmara dos Deputados, são 241 deputados. Se eu estiver falando do Senado, são 41 senadores. Aliás, desculpa, gente, desculpa. Vou pegar a borracha aqui, borracha, apaga. Não é 241, não, eu fiz confusão. Opa, é 257. 257 deputados ou 41 senadores. Tem que ter isso para poder abrir a votação. Se não tiver isso, não abre votação. Para aprovação, eu preciso de maioria simples. Professor, maioria simples é, ah, então, eu preciso da maioria dos presentes? Isso, é a maioria dos presentes. Presta atenção nisso que eu vou falar para vocês. Presta atenção. coloca-se um projeto de lei ordinária, que depois eu explico que ele barraria na CCJ, mas eu vou falar sobre ele agora, né, passou pela CCJ, não sei como, mas a partir do ano que vem vai ser cobrado mensalidade no Instituto Federal. Todos os institutos federais vão pagar mensalidade. independente de quando entrou, a lei é bem clara com a não possibilidade do direito garantido, né, eu tenho direito garantido, que é na época que eu dava de gratuito, a lei proíbe isso, acabou, então, vai cobrar mensalidade de todos os estudantes que estiverem no Instituto. Sem exceção, vai ser cobrada mensalidade. Beleza? Beleza, vai cobrar mensalidade. Essa lei vai pro plenário, o plenário discute e dá aquele pau danado, vamos começar a votação, vamos. 259 deputados se dão presentes, beleza? Beleza. Então, pode ter a votação? Pode. Abre-se a votação. A votação tem 258 brancos, e um sim. Com 258 votos em brancos ou abstenções e um voto sim, o projeto é aprovado. O projeto considera-se aprovado. Só precisa isso. Um voto sim. Mas, professor, mas não é a maioria? É? Estavam todos presentes, não estavam? Estavam. 258 cruzados, não vão votar nisso, não. Um levantou a mão e eu voto sim. Pronto, ele foi a maioria. Pelo nosso regimento de eleições gerais, de votações gerais nossas, votos brancos e nulos são considerados votos inexistentes. Então, um votou, foi a maioria dos votantes, dos que deram voto, beleza, está aprovado. A mesma coisa se acontecesse com 256 brancos, dois sim, um não. A mesma coisa. Foram três votantes, a maioria ganhou. A maioria é simples, a maioria é simples. Pronto. então, professor, você quer dizer que no Brasil pode ter o caso de alguém, de uma lei ser aprovada com apenas um voto? Sim. Pode ter o caso de apenas um votou e a lei é aprovada? Sim, galera, pode. Pode ser. Infelizmente, pode sim. é o nosso sistema legislativo. Infelizmente, é o sistema que existe hoje no Brasil, o nosso sistema é vigente. Como a gente sabe, a gente já discutiu muito, a gente fala muito sobre isso, são os deputados e senadores quem fazem as leis, então, para eles, é legal manter isso, é legal manter isso. Então, pode, pode, pode sim, não é necessário, ah, mas 257, então tem que ter 128, 128 a favor? Não, 129, né, a favor? Não, negativo. Se o pessoal for usar os braços, pronto. E, ó, vou falar uma experiência própria que eu tive participando lá. a gente, eu, de vez em quando, acho que a Camina, se não me engano, foi com a gente em Brasília, né, se ela foi lá, confirma, se ela foi, né, acho que foi da última turma que eu levei uma turma para a Brasília, que depois a gente não conseguiu, mas ou por falta de recurso, ou por, pela pandemia. Numa das visitas, nas primeiras visitas, nós fomos num dia que estava tendo uma sessão lá, e aí nós vimos o trabalho deles, é mais ou menos assim. O orador está lá, deixa eu pegar um papel só para representar. O orador está lá, vem sim, do púlpito, né, projeto de lei, eu estou falando assim porque era um deputado nordestino, que estava, então o sotaque fica marcante. projeto de lei do deputado fulano e tal que manda é 300 mil reais para a construção de uma sala de aula lá no Instituto Federal Triângulo Mineiro. É aberta a discussão, fechada a discussão, é aberta a votação, levanta a mão quem for contra, ninguém levantou, foi já aprovado. Projeto de, desse jeito, e vai embora, e manda bala, entendeu? E vai embora e vai falando e vai, e aprova tanta coisa, aprova tanto projeto. Uma das vezes eu estava lá em plenário, eu fui como representante classista, eu fui lá, nós fomos lá defender um projeto de lei que a gente queria, né, da classe, e um deputado estava falando ali com a gente, batendo papo, ele, nossa, eu tenho algo contra, tenho algo contra. Tá, passou, deixa. Pronto. Então, aprova-se muitas coisas, mas muitas coisas que o cara nem sabe que aprovou, mas aprovou. É dinheiro para não sei onde, é nome de não sei o que que muda, é coisa que era de um vai para outro, e é desse jeito, é paulada, paulada. Abre a ordem do dia, lê lá um monte de coisa e vai embora, e vai aprovando. É assim que funciona nossa casa. Quando se trata de projeto de lei ordinária, isso fica ainda muito mais visível. Por quê? Porque a lei ordinária não tem grandes coisas. Mesmo se, ah, é a lei mais comum, é a lei mais comum, ah, não precisa de tanto rito, não, não precisa de tanto rito, mas do mesmo jeito, é uma lei que interfere na nossa vida. É uma lei que interfere demais na nossa vida. se for uma lei muito prejudicial para nós, às vezes é um, como eu tenho o exemplo, da privatização dos institutos federais. Às vezes, uma pessoa, um mísero voto, decreta que nós vamos ter, que vocês vão ter que pagar mensalidade o resto do curso. Um votinho. Não precisa mais que isso. é uma sacanagem muito grande, é, mas, infelizmente, é o nosso sistema legislativo. Bom, deixa eu apagar aqui para continuar. Já foi aprovado, né? Então, vocês já sabem que foi aprovado. Então, vamos continuar. Tirar aqui para não apagar, vamos continuar. Pronto, vamos embora. Apagou o meu jato. Vamos embora. Depois de aprovado, no plenário, ela vai para o terceiro passo. Ela é enviada para a casa revisora. E isso, como eu falei para vocês, nós estamos falando do federal, tá? Assembleias legislativas e câmaras morrem aqui. Aprovou? Aprovou, parou. Tá? Então, até aqui, depois a gente continua, eu falo, a hora que continua. Se no federal, nós temos duas casas, então, eu mando para a casa revisora. se começou na Câmara dos Deputados, o projeto vai agora para o Senado. Se começou no Senado, o projeto vai para a Câmara dos Deputados. Beleza? Beleza. Pronto. Chegou na casa revisora, ela, o presidente, acolhe e ela vai para o quarto passo, que são as comissões. do mesmo jeitinho. Passa por todas as comissões. O projeto de lei já está aprovado na Câmara. O projeto já está montadinho, mas vai para a casa revisora. Passa pelas comissões. Lá na casa revisora, eles podem olhar e falar, não gostei desse projeto. Eu quero modificar. e podem modificar. Pode? Pode. Claro, ela está revisando. Novamente, se na CCJC, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, da casa revisora, eles olharem e falarem, cara, como que passou na CCJ de lá? Isso aqui é claramente inconstitucional. O projeto morre por vício de constitucionalidade ou por vício de... por incompetência, vício de competência. Vou voltar ao assunto. O projeto de lei que foi enviado foi aquele que foi aprovado por um deputado que obriga vocês a pagarem vossas mensalidades a partir do ano que vem. Pois bem, meus queridos, lá na CCJ do Senado, eles olham e falam, essa lei está bem redigida? Claro. Ela teve vício de competência? Não. Ela teve vício de trâmite? Eu estou revisando. Ela teve vício de trâmite? Não. Ela teve aprovação correta? Sim. Ela pode seguir? Não. Por que não? Por um motivo. O Instituto Federal, ele, abarcou, abocanhou, em 1988, o Colégio Pedro II do Rio de Janeiro. O governo federal, ou desculpa, o legislador, o legislador constituinte, quis proteger o Colégio Pedro II do Rio de Janeiro. Quis fazer, de alguma forma, que o Colégio Pedro II, não só se mantivesse, como se tivesse protegido. A ideia do legislador era pegar o Colégio Pedro II e não só garantir sua continuidade, mas também garantir que ele tivesse sua proteção, proteção a todos que estavam lá. Então, o artigo 223 da Constituição fala sobre o Colégio Pedro II. E ele fala o seguinte, que o Colégio Pedro II será mantido na órbita federal, será público e gratuito. e outras coisas, dá outras coisas lá. Beleza? Ponto final. Pronto, pronto, galera, morreu. Se eu tivesse falado que a UFTM vai pagar mensalidade por causa do voto de um deputado, a CCJ ia olhar, tem vício de constitucionalidade? Não, não tem. Passa. Agora, para modificar qualquer coisa no instituto, que não seja sua organização interna, que não seja seu meio, se eu quiser acabar com o instituto, ou se eu quiser pagar mensalidade, se eu quiser fazer o que for com o instituto, que seja acabar com o instituto, eu preciso fazer via emenda constitucional. Eu não posso fazer sobre projeto de lei. E emenda constitucional é completamente diferente. é outra história. Eu não vou fazer por projeto de lei ordinária. Então, a comissão chegaria e falaria passou, mas tem um vício de constitucionalidade. Projeto de lei não pode inserir qualquer modificação tendente a abolir a gratuidade e a federalidade do instituto federal. federal. Portanto, está anulado. Anula o processo, vai para o lixo e acabou. Mas vamos imaginar que era um projeto normal, um projeto que pouco influenciaria na vida da gente, um projeto que fala que a gente não precisa mais preservar a árvore, pode derrubar tudo, influencia pouco na vida da gente, foi aprovado por um deputado, um, lógico, e passou. Foi para as comissões, passam por todas as comissões, todo mundo aprovou, aprovou, legal, teve emendas, teve, acharam que deveria ter emenda, legal, vai para o quinto passo, que é o plenário da casa revisora. Aqui acontece algo legal, o plenário vai discutir, vai votar do mesmo jeito que eu falei para vocês. o quórum para aprovação é o mesmo que eu falei para vocês, só que agora ao invés de 257, são só 41 senadores, e se um senador aprovar, está aprovado. A diferença agora é a seguinte, o projeto pode ser aprovado sem emendas, e o projeto pode ser aprovado com emendas. então eu posso aprovar o projeto sem nenhuma emenda, e eu posso aprovar o projeto com emendas. Se o projeto for aprovado sem emendas, nenhuma emenda, foi aprovado bonitinho, redondinho, está legalzinho, foi, está jóia, está, esse projeto vai voltar, aliás, desculpa, se foi aprovado sem emenda bonitinho, beleza, ele vai para o sexto passo, que é o presidente da república, para a sanção. Aprovou bonitinho, bonitinho, foi, então sem emendas, vem para cá. não, ele foi aprovado com emendas. Ah, foi aprovado com emendas? Foi. Ele volta para a casa que propôs, para a casa proponente. Por quê? Porque a casa proponente vai reexaminar para ver se ela concorda com as emendas, afinal foi ela quem propôs o texto. Depois do texto aprovado na casa proponente, aí vai para a sanção do PR. Aí ele vai direto para a sanção do presidente da república. Tá? Então, casa revisora aprovou sem emendas, manda para o presidente da república fazer. Casa revisora aprovou com emendas, volta para a casa de iniciativa, para a casa iniciadora. detalhe, detalhe, se for prefeituras e estados, sai do plenário e vai para o chefe de executivo. Não tem trâmite na casa revisora. Então, ele sai do plenário, vai direto para o chefe de executivo sancionar a lei aprovada. Tá? O projeto de lei. Depois da sanção é que nós vamos ter a lei. até agora nós estamos conversando sobre projeto de lei. E eu vou abrir mais um em branco para a gente continuar. Então, eu tenho aqui o passo 6, que é o... Opa! Passo 6, que é o presidente da república. É o PR, presidente da república. O presidente da república recebe, ele tem dois caminhos. e esses caminhos ele tem que fazer em 15 dias. Ele pode sancionar e ele pode vetar. O que é sanção, professor? Sanção, o presidente da república concorda, assina a lei e manda para publicação. No diário oficial. Então, aqui, não só o PR, aqui também o GOV e aqui também o PREF. O governador e o prefeito também fazem do mesmo jeito. Tem 15 dias para sancionar, a lei sancionou, manda para publicação. a partir do momento em que o chefe do executivo, o PR, GOV ou o PREF, assina o projeto de lei, o projeto transforma-se em lei. É aí que nasce a lei. A lei nasce aí, ela é gestada durante todo esse tempo e aqui nasce a lei. mas o presidente pode olhar e pode falar cara, tem muita coisa aqui que eu não concordo. Ou eu não concordo com a lei inteira. Tem várias coisinhas aqui que eu não concordo. Ou eu concordo com a lei inteira. Se o veto for total, o presidente justifica o veto e manda opa. Gente, cadê a metala branca? Cadê a metala branca? Ah, não acredito que eu perdi. Meu Deus do céu. Bom, vocês viram lá, nós estamos no veto. Então, o veto se divide em dois. Se for total, ele justifica e manda para o Congresso Nacional. Ou para a Assembleia Legislativa ou para a Câmara dos Vereadores. Devolve. Justificado o porquê do veto. Se o veto for parcial, então não é total mais, tá? Agora o veto é parcial. Caso o presidente vete parcialmente, ele tem dois caminhos. O que foi vetado vai para o Congresso Nacional. Lógico, claro, para deixar bem claro, não é simplesmente vetar e mandar. Então, o que tiver veto, o presidente justifica e manda para o Congresso Nacional. o que o presidente não vetar, não veto, ele manda para a publicação. Ele sancionou e manda para a publicação. Então, aí, vai ficar travado apenas o que foi vetado. O que foi vetado pelo presidente não entra no cómpito da lei. A lei é só o que o presidente não vetou. Tá? Se o veto for total, ele justifica e manda tudo. Se for parcial, ele justifica o que ele não concordou e manda para o Congresso, para que o Congresso analise o veto. o Congresso tem, eu vou botar aqui, o Congresso em 15 dias junta as duas casas, então, são as duas casas para deliberar sobre o veto. se a casa aceitar o veto, aceitou, sepulta o veto. Se a casa não aceitar o veto, manda para a publicação e a lei está valendo. Tá? Então, esse que é todo o processo legislativo para leis ordinárias, ele tem todo esse trâmite, ele passa por todo esse processo para a lei começar a valer. Então, para uma lei valer, a nível nacional, ela precisa apresentar o projeto, haver a discussão nas comissões, a discussão e votação nas comissões, discussão e votação no plenário, manda para a casa revisora, discussão e votação nas comissões, discussão e votação no plenário, aprovou sem emenda, manda para o presidente para ele sancionar ou vetar, aprovou com emenda, manda para a casa iniciadora, com as comissões, plenário, tudo, para depois mandar para o presidente, o presidente pode vetar ou sancionar, sancionou, assina, manda publicar, está valendo. Não sancionou, vetou, justifica, se for total, justifica, congresso nacional, se for parcial, o que não vetou, publica, já está valendo, o que vetou, justifica, congresso nacional, o congresso nacional, tem 15 dias, para se reunir, as duas casas, em sessão, chamada de sessão conjunta, delibera sobre o veto, aceitou o veto, sepulta, aquilo que foi vetado, ou a lei total, caso seja vetada a lei total, não aceitou o veto, aí eles mandam para a publicação, e a lei está valendo, ou os artigos que o presidente colocou, está valendo. Esse é todo o trâmite, de aprovação, de uma lei ordinária, de uma lei ordinária. Agora, numa lei, num projeto de lei complementar, ele segue rigorosamente, o mesmo caminho, do projeto de lei ordinária. Mãozinho, não tem diferença, no caminho, ele vai ter uma diferença apenas, e essa diferença, é no quórum. No quórum de votação. Qual que é a diferença, professor? Para iniciar a votação, tem que ter, maioria, absoluta. 257 deputados, 41 senadores. Mas, para aprovar o projeto de lei complementar, precisa de maioria qualificada. E o que é a maioria qualificada, professor? 257 deputados e 41 senadores. A lei complementar, ela é uma lei que foi reservada para assuntos mais gerais, para assuntos de alcance maior, e para assuntos que envolvem muitas pessoas, envolvem a vida das pessoas. Por exemplo, a lei do ICMS que eu falei para vocês, a lei do ISS que eu falei para vocês, a lei do Simples Nacional, que é uma lei que regula o Simples Nacional, o Simples a nível nacional, todas elas são três complementares. É uma lei que não dá para você deixar uma pessoa só aprovar, porque ela mexe com a vida de muita gente. Ela mexe com muitas pessoas. Como é uma lei que mexe com a vida de muita gente, como é uma lei que mexe com a vida de muitas pessoas, não dá para a gente simplesmente chegar e falar, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar com só, não. O que o legislador constituinte colocou? Legal. Para a lei ordinária, lei comunzinha, sim. Para complementar, não. Precisa ter maioria qualificada, que é a maioria absoluta. absoluta, tá? Não vou nem colocar, vou até tirar a qualificada aqui, porque eu vou usar a qualificada em outra maioria, que é mais qualificada ainda. Eu vou colocar aqui absoluta, que aí vocês já vão entender, porque é a mesma, tá? Fica até mais fácil. Maioria absoluta. Então vamos lá, professor. Deixa eu apagar aqui. Vou pegar a borragem. Deixa eu apagar o quórum aqui. Para dar espaço, para poder trabalhar. Vamos lá. Vamos imaginar, que eu mandei um projeto de lei, esse projeto de lei está rolando lá, bonitinho, está rolando legal, e eu mandei esse projeto de lei, para a aprovação. Foi. para ser aprovado, tá? E aí, o que que acontece com esse projeto de lei? Como que vai ser a aprovação do projeto de lei? Abriu-se a votação. Tem 258 deputados. Beleza? Beleza. 258 deputados estão lá. Pode começar? Pode. Tem quórum para abrir a votação. Abriu? Abriu a votação. Beleza? Beleza. Aqui que vem o público do gato. 256 deputados falaram sim. Um falou não. E um absteve. Botou em branco. Então, vamos lá. 256 falaram sim. Um falou não. E um cruzou os braços. Esse projeto de lei não foi aprovado. Não, não. Peraí, 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 professor. Peraí. Mas olha aí. E teve maioria, professor. 256 falaram sim, professor. E teve maioria. Como que você faz que não? Você tá doido? Tá malucão? Não, galera. Eu tô não. A regra é clara. Pra aprovar uma lei complementar, é necessário o voto da maioria absoluta dos presentes. Ou dos presentes, não. A maioria absoluta da casa. Eu preciso desses votos. Então, se 256 aprovaram, um só falou não, e um cruzou os braços, não aprovou. Ponto. que não. Caramba. Desse jeito? Desse jeito. É assim que funciona. É dessa forma que funciona. Tá? Por quê? Porque regula um assunto muito mais específico. Ele regula um assunto muito mais. Como que eu vou falar pra vocês? Ele regula um assunto muito mais. Mexe mais com a vida da gente. Seria muita irresponsabilidade não fazer isso. Tá? Então, pra aprovar uma uma um projeto de lei complementar, eu preciso de 257 votos sim na Câmara dos Deputados e 41 votos sim na Câmara ou no Senado Federal. 2, 5, 7 na Câmara 41 no Senado. Se eu não tiver, eu não tenho aprovação. Tá? Então, o trâmite é o mesmo. Acontece que quando vai a plenário é a diferença. Lá, o quórum pra aprovação é um pouco diferente dessa lei. E aí, o resto é a mesma coisa. A lei é aprovada, casa revisora aprovou, com emendas volta, sem emendas manda, pode votar, pode vetar, aí volta a ser tudo como a gente já sabe. Tá? Aí, o assunto volta a ser tudo como a gente já conversou. Tudo igual, não modifica nada. Vamos agora pra emenda constitucional. Vamos lá. Vamos lá pra emenda. Vou abrir a tela em branco. A PEC. Projeto de emenda constitucional. Primeiro, são poucos os que podem mandar a PEC. Por quê? Porque senão ficaria muito banal modificar nossa constituição. nossa constituição é do modelo rígida. É uma constituição que foi feita pra não ter facilidade na mudança. É uma constituição que foi feita pra tentar durar um pouco mais. Hoje, a constituição que a gente tem hoje, a de 1988, ela tá com 30 e... vai fazer 33 anos agora, dia 5 de outubro, que foi a data da promulgação. A nossa constituição, com seus 33 anos, ela é uma constituição que foi feita, que, aliás, foi feita pra durar e é a que mais durou no Brasil. Tirando a constituição do Império, que valeu durante o período imperial, depois da nossa república, depois que nós proclamamos a república, essa nossa constituição é a constituição que mais tempo durou. Nós estamos, sem brincadeira nenhuma, vivendo um tempo de mais tranquilidade institucional, de mais estabilidade institucional. fora isso, o Brasil foi um calhamaço de vem, sai a constituição, entra a constituição, muda a constituição, e revolução, e ditadura, e democracia, e ditadura de novo, e democracia. Foi isso. Então, hoje, nós estamos vivendo a constituição que mais está durando. E está durando por quê? Porque nós temos hoje instituições mais saudáveis, e uma constituição que é difícil para mudar. Uma constituição que é terrível para mudar. Primeiro, não é qualquer um que tem legitimidade. Presidente da república, mesa da câmara, mesa do senado, um terço de deputados e senadores. Metade das câmaras legislativas, das assembleias legislativas, a OAB tem, e se não me engano, o Conselho Federal da OAB. Se não me engano, eu ainda tenho que revisar isso aí, eu não lembro direito, mas se não me engano, o Conselho Federal da OAB. E só, mais ninguém, só esses que podem enviar, propor uma PEC. E como que a PEC começa? A PEC começa como qualquer lei. A PEC começa por uma casa iniciadora. Essa casa iniciadora recebe essa PEC. 99% essa casa iniciadora é a câmara dos deputados. Pois bem, meus caros, agora, vocês já sabem de tudo. Vocês sabem de tudo. Bonitinho. Essa PEC vai para as comissões, as comissões vão discutir, vão analisar, vão falar, isso aí, vocês já sabem tudo. tá? Então, eu passo duas comissões, vocês já sabem. A diferença vem agora. Quando vai para o plenário. para conseguir aprovar, então, você tem que imaginar que se para aprovar eu preciso de um tanto X de votos, eu preciso, então, de um tontão a mais de gente. Tá? Para abrir, né? Para abrir a sessão plenária eu preciso da presença de dois terços dos membros da casa. Agora, eu esqueci o número. Vocês me desculpem por fazer a continha aqui. Não tem vergonha nenhuma de falar que eu esqueci o número, fugiu o número. 13, 13, 3 vezes 2, 342, deputados, 54 senadores. E para aprovar, isso aqui, para abrir a sessão, Para a aprovação, é necessário 3 quintos de cada casa. 308 deputados. 49 senadores. Esse é o quórum para aprovar uma emenda à Constituição. Precisa ter dois terços dos membros da casa para abrir a votação. Tem os dois terços? Tem. Abre a votação. E ela só é aprovada se tiver o voto de 3 quintos dos membros da casa. 308 deputados e 49 senadores. Foi para o plenário. Fez a votação. Aprovou. Aprovou? Legal. Chuchu, beleza. Que bom. Aprovou. Ponto final. Dessa vez, aprovou, não vai para a casa revisora. Se aprovou, a gente... Lá, a gente não. O regimento diz que aprovou em primeiro turno. Ela precisa passar por uma segunda votação. Ponto as cinco sessões. E ela passa por uma segunda votação. Que é o famoso segundo turno. Nesse segundo turno, abre discussão, tudo de novo. E ele precisa desses votos. Ah, professor, mas passou do primeiro já? Ah, quem fala que não passa de segundo? Já vi. Já vi história de PEC, que passou no primeiro, mas aí no segundo, o pessoal contrário deu mais detalhes, falou mais coisas, conversa de pé do ouvido. Algum deles decidiu falar, ó, quer saber uma coisa? Eu não concordo. Eu não concordo. E não aceitou a votação. Tem? Tem. Tá, então? Casa, recebe, comissões, plenário, dois terços dos membros, 342 deputados e 54 senadores, aprovação 3 quintos, 308, 49. Primeiro turno. Aprovou? Aprovou. Vai para o segundo turno. Aprovou? Casa revisora. Na casa revisora, o mesmo trâmite, igualzinho. Agora, a diferença vem agora. Ah, plenário, né? Aqui, faz o ciclo de novo. Vamos aqui para a parte 6. A emenda à Constituição, ela não vai à sanção do presidente da República. O presidente da República, ele apenas fala se ele aprova, se ele acha bom, se ele não acha. Mas a emenda não vai poder sancionar. Se a emenda foi aprovada nas duas casas, em votações de dois turnos, com os códigos certinhos, tudo certinho, ela vai ser promulgada pelo presidente do Congresso Nacional. Hoje, o presidente do Senado. Ele é o presidente. Hoje, não, né? É o presidente do Senado. Hoje, senador Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais. É ele quem é presidente do Congresso. É ele quem promulga. É ele quem dá o martelo final e manda a publicação. Então, diferentemente, a PEC, então, tem duas diferenças para as leis, para os projetos de lei. Primeiro, o plenário, para a abertura de votação, dois terços dos membros, para a aprovação, três quintos dos membros. Aprovado no primeiro turno, precisa do segundo turno, em ambas as casas. Passou por todas as casas, dois terços dos membros, três quintos de aprovação, em dois turnos, não remete para o presidente da República. É o próprio presidente do Congresso Nacional quem promulga essa medida. É ele quem dá o aval à medida. Isso aqui é a nossa PEC. É a nossa proposta de emenda à Constituição. E a última norma, a última coisa legislativa que nós temos, é a... Opa! A última é a... Oxente. Oxente. Medida provisória. Professor, o que é a medida provisória? A medida provisória é a seguinte. Nos casos de caráter urgente e relevante, irrelevância nacional, o presidente da República pode propor uma lei. Só que ele não vai passar por todo aquele trâmite de discussão, votação, e papapá, 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 que é demorado, que é enrolado. Como eu estou falando para vocês, parece fácil, mas vocês perceberam que eu não pus uma data. Eu só pus uma data para o presidente sancionar ou vetar, e uma data para falar da derrubada do veto. Só. Só isso. O resto é alavanter, a não ser nos casos de urgência, e urgência urgentíssima, que tem prazos. Fora isso, gente, vai, 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 ao bel prazer, vai à boa vontade da casa. Para isso, o constituinte falou, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma proteção para a presidência da República. Porque tem assuntos que podem ser urgentes e muito relevantes para o país. Então ele tem direito de colocar medida provisória ou a MP. Vocês vão ver, eu falo muito na MP. A medida provisória, publicou, é lei. Está valendo. Ponto final. Professor, uma lei que está valendo sem passar pelo Congresso? Nó. Nó. Até existe, até existe, uma lei muito pouco usada, que é o decreto presidencial. Aí, decreto executivo. A Câmara, o Congresso Nacional, ou a Assembleia Legislativa, ou a Câmara dos Vereadores, fala que não quer fazer determinada lei e deixa o presidente, o prefeito, o governador, fazer do jeito que ele quiser. Isso aí é outra coisa. Nós nem vamos ver. Agora, a medida provisória, não. Ele manda, mas essa medida provisória vale por, no máximo, 120 dias. São esses 120 dias que Câmara dos Deputados e Senado Federal tem para aprovar ou reprovar a medida provisória. Aprovada a medida provisória, vira lei, lei normal, como qualquer outra lei. Reprovada tem uma consequencinha, já já a gente fala. Então, vamos lá. publicou a MP, publicou a MP, sai no Diário Oficial, manda para a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados tem 45 dias para deliberar sobre a matéria. 45 dias. Se em 45 dias ela não fez nada, acontece uma coisa que chama sobrestado. Sobrestado da pauta. Isso tranca a pauta. Eles não podem votar mais nada enquanto não votar a medida provisória. Fica tudo sobrestado. Fica tudo travado. Travou a pauta. Então, tem 45 dias. Aprovou, manda para o Senado. O Senado tem 45 dias. Se não aprovar, trava a pauta. Do mesmo jeito, igualzinho. Para aprovar. Para aprovação. Professor, se não aprovar, o que acontece se passou os 45 dias e não aprovar? Trava a pauta. Não pode votar mais nada. Nada, nada, nada. Não vai ser nada aprovado. Eles podem conversar bastante, discutir bastante, mas aprovar, nada. Senado também? Senado também. Então, isso tem que se resolver? Tem que se resolver. Tá bom. Então, aprovou, aprovou. Beleza, virou lei. O presidente foi, sanciona. Acabou. Você já sabe. Agora vem a brincadeira. Duas situações. Opa. Era outra coisa. Duas situações agora. Vamos lá? Vamos lá. Não aprovou. E não aprovou no tempo. Se por acaso ela não foi aprovada no tempo, a medida provisória caduca. E ela perde o efeito. E ela perde o efeito. Simplesmente ela perde o efeito. Tá? O que foi feito. Beleza. Dali em diante, já era. Acabou. Medida provisória que caducou. O governo federal propôs a criação de uma carteira do estudante nacional. Um documento do estudante único nacional. Esse documento do estudante único nacional seria um documento que vocês, estudantes, teriam direito, né? De usar. E não pagaria nada. Não precisaria pagar UNI, UBS, nada. O congresso achou que não deveria. Deixou caducar. Passou 120 dias. Botaram pra gaveta. O professor não travou a pauta. Travou. Mas passou o tempo. Caducou. Morreu. Acabou. Já era. Tá? Então, passou. Passou. Foi embora. E se não aprovar? Aí nós temos uma outra coisa. Caso o congresso não aprove, o congresso precisa de um outro negócio. Ele precisa criar uma lei para regular as relações. Estabelecidas. O governo lançou a carteirinha. O congresso não deu bola. O governo não sabia se o congresso ia dar bola ou não ia dar bola. Não lançou a carteirinha. Lançou só a lei. Passou. Morreu. O congresso já era. Tá? Vamos imaginar que o congresso tenha... O presidente foi lá. Botaram. Medida provisória. Foi lá e colocou tudo normal. Foi lá e colocou todas as coisas. Colocou tudo para eles. Tá? Bonitinho. Pôs tudo. E começou a funcionar. E começou a emitir carteira. Emitir carteira. Emitir carteira. Quando deu 100 dias, o congresso reprovou a lei. Legal. O congresso reprovou a lei. Legal. E aí? O que vai acontecer com as carteirinhas que foram emitidas? Hein? O que vai acontecer nesse caso? Algumas carteirinhas foram emitidas. E aí? A pessoa vai ter direito à minha entrada? A pessoa vai precisar pagar a UNE? Essa pessoa que retirou essa carteirinha, por quanto tempo ela vai valer? Vai valer pelo tanto que está escrito na carteirinha? Vai valer pelo tanto que está escrito na lei das carteirinhas? Nós vamos colocar ela na lei das carteirinhas? Como que nós vamos fazer? Qual o passo que nós vamos usar? É aí que o congresso vem. Aprova uma lei. Faz uma lei. Aprova uma lei para regular esses fatos. Para regular exatamente esse buraco que vai ficar por uma medida provisória não aprovada. Por uma medida provisória que o congresso entendeu que não deveria aprovar. Então eles têm que criar uma lei para regular esse tipo de relação. Quando a medida provisória foi proposta, a primeira vez que as medidas provisórias foram propostas, ela não tinha esse prazo para aprovação. Então, nós temos acho que 15 medidas provisórias que estão valendo até hoje como medidas provisórias. Por quê? Porque não tinha esse tempo. Depois que o congresso viu que isso era muito ruim, aprovou um tempo. Mas não tinha isso não. Era diretão. Passava o tempo direitão. E aí a medida provisória foi aprovada, publicação, tudo beleza. Isso aí a gente já sabe. Mantém a mesma coisa. A entrada da lei em vigor, né? O texto vai mencionar se a lei entrar em vigor na data de declaração ou disposições revogadas ao contrário. Ou então ele estabelece quando que vai entrar em vigor. Por exemplo, o Código Civil, que é estudado por vocês no terceiro período, ele foi colocado que ele foi aprovado em 10 de janeiro de 2002 e entrou em vigor em 10 de janeiro de 2003. Por quê? Porque falou que ele ia entrar em vigor 365 dias após a sua aprovação. Então, só no outro ano. Se não fizer menção nenhuma, é 45 dias. Hoje, a grande maioria é na data da publicação. Publicou, já vai. E qual é a eficácia dessa lei? A eficácia é ela ter efeitos. Tem um espaço entre a publicação e a validade? Não, não tem. Então, ela tem eficácia já na hora. Tem um espaço entre a aprovação e a publicação? Desculpa, a publicação e a validade? Tem. Então, ele tem uma coisa que chama vacatio-leges. Vacatio-leges é o período em que decorre entre o dia da publicação de uma lei e o dia que ela entra em vigor. Muito melhor visto no terceiro período em legislação privada. E após a publicação, a lei se torna obrigatória para todo mundo. Não podendo alegar o desconhecimento. Por isso que eu falei para vocês. Num sistema como o brasileiro, onde a lei é escrita, num sistema como o brasileiro, onde a lei é dada, ela é escrita, as pessoas precisam saber ler. Não dá para você falar em analfabetismo num país que segue as leis escritas. Porque se não, tá, todo mundo conhece a lei, sim, mas não leu. Será que conhece mesmo? Será que a pessoa sabe sobre a lei? Ela não sabe ler. Claro que nós vamos ter um monte de analfabeto funcional. Daqueles que pegam, lê, 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 e não entendem nada. Isso aí é uma outra questão. Mas ler, todo mundo tem que ler. É um absurdo um país como o nosso ainda ter o analfabetismo. Por causa disso. Porque todas as nossas leis são escritas. E o nosso conjunto de leis declara que a lei é obrigatória. Porque ninguém, a lei é obrigatória, e ninguém pode chegar e falar eu desconheço essa lei. Mas como que não vai ter alguém que vai desconhecer a lei se quase, se você tem gente que é analfabeto? É muito complicado isso. A lei vale pelo período todo dela. Ela só cai quando revoga. Quando revoga a lei, aí ela cai. Aí ela não vale mais. Revogação de lei também vocês vão ver melhor o semestre que vem. Tá? E aqui é a nossa pirâmide queuceniana. aqui é a nossa pirâmide de Kelsen. Pirâmide de Kelsen. Tick Hans Kelsen falava no topo dessa pirâmide está a Constituição. Ela está lá em cima, ela é ao máximo, ela é ao top. Abaixo nós temos leis complementares, ordinais, delegadas, decreto legislativo, resoluções, medidas provisórias, que precisam olhar para a Constituição e obedecer à Constituição sob pena de inconstitucionalidade e abaixo decreto regulamentar. Como, por exemplo, a nossa ROD, o nosso regulamento da organização didática. O decreto, ele não pode contrariar a lei. Ele precisa ser legal, senão, ele é um decreto ilegal, mas também precisa estar de acordo com a Constituição, senão, é um decreto inconstitucional. Tudo isso são questões relativas à nossa lei. Tudo isso são questões relativas ao nosso ordenamento jurídico. Estou liberando a lista de presença para vocês, pode colocar presente aí. Está liberada a lista. Está joia? Está todo mundo colocando o seu presentão aí. Ixi, agora que eu estou vendo aqui, teve gente que já tinha colocado. Não, gente, eu pus a lista de presença só agora. Então, mesmo quem colocou, coloca de novo, porque é só agora que está valendo a lista de presença. Antes, não estava valendo. então é isso, turma. Então, é isso. Para a aula de hoje eu vou ficando por aqui. Na aula de hoje, acho que está bom o que nós vimos. Acho que está legal. Já vimos bastante coisa hoje. Fui até sem intervalo, fomos até diretão. Aula que vem a gente mata conteúdo. Mais um pouquinho de coisa para falar para vocês sobre a questão da lei, sobre a questão da legislação e sobre a questão da... da... da formulação de leis, e sobre a questão dos direitos, que a gente ainda tem que debater alguma coisinha. E depois, no dia 4, a gente faz aula de debate, onde eu vou abrir para vocês, para todo mundo conversar sobre a questão da... da... direito à informação e liberdade de expressão. Nós vamos conversar um pouco sobre isso. Tá joia? Valeu, galera. Muito obrigado pela presença na aula. Agradeço demais esse calor que está hoje. Tchau,